Coisa que eu aprendi nessa vida, não importa de onde você veio, entendeu? De onde você nasceu, se você nasceu pobre, se você nasceu em berço de ouro, não importa. O que vai tomar essa decisão, o seu futuro depende das suas decisões no decorrer da sua caminhada. É importante sim, quem são esses, quem serão, quem são seus mentores, onde você vai virar essa chave, essa chave, em que parte da sua vida, em que momento da sua vida essa chave será virada. É importante, pessoas sim, serão influenciadoras na sua caminhada, mas não vai ser pessoas decisivas para a sua tomada de decisão. Então, irmão, esse momento agora que você já aprendeu, já foi orientado de onde você veio, para onde você vai, é só você, irmão, é só você, filhão. Vai para cima, acredita em seus sonhos e marcha, acredita, meu irmão, marcha, os melhores mentores que você tem agora. Essa é a melhor fase, é o melhor momento do século, é esse momento. Acredita, faça as coisas certas e você terá, sim, êxito em tudo na tua vida. Acredita.